Presidente Prudente está sediando até domingo a 24ª edição dos Jogos da Melhor Idade. O evento faz parte da fase regional. Era uma escola, mas até domingo, este é o alojamento da delegação de Tarumã. A sala de aula virou um quarto que acomoda mais de 10 atletas. Maria de Lourdes veio jogar dominó e trouxe na bagagem simpatia e muitos produtos de beleza. Eu não consigo ficar sem maquiagem. Por que tem que jogar maquiada? Ah, porque para a gente ficar mais bonita, né? Aos 63 anos, Neide também não sai do alojamento sem a maquiagem estar em dia. Ela teve a responsabilidade de abrir esta edição dos Jogos, liderando o grupo de dança. O figurino do dia da apresentação está guardado com carinho, mas ela fez questão de mostrar para a nossa equipe cada detalhe da roupa que transformou Neide na cover do Michael Jackson. É uma emoção muito grande, né? Porque o povo começa a aplaudir e você se emociona e cada vez mais quer fazer melhor, né? Muito bom. Quem não está no alojamento está em quadra participando da 24ª edição dos Jogos da Melhor Idade, fase regional. São mais de 1.200 atletas da região de Presidente Prudente e de Marília. Mas não pense você que aqui só tem competição não, viu? Tem muito mais do que isso. Tem torcida com muita alegria. A gente grita, a gente torce, a gente escolhe um time preferido de outra cidade. Então a gente está sempre junto, assim. A gente vem mesmo para divertir. E em dia de jogo, acredite, tem de tudo. Tem até atleta de 80 anos que veio desfilar e esbanjar alegria. Eu vim torcer pelo meu time porque eu estou impedida por ordem médica de jogar, que eu corro o risco de me machucar. Então, eu estou torcendo por elas e por todas elas. Os Jogos da Melhor Idade, fase regional, seguem até domingo. E quem participa, tem sempre um discurso na ponta da língua sobre a importância dessa interatividade. O corpo da gente é igual o motor de um carro. Quanto mais exercita, melhor vai ficar. Esse congraçamento dos Jogos é muito importante para eles, né? Estavam muito tempo parados em casa por causa da pandemia e agora estão saindo com limitações, com algumas restrições, mas já estão se ajuntando de novo, né? E é muito importante isso para a vida social deles e até para a saúde, né? Os competidores participam de 14 modalidades no total. Os dois primeiros colocados de cada categoria serão classificados para a disputa estadual que será realizada entre 8 e 13 de julho. A cidade-sede ainda não foi definida. A cidade-sede ainda não foi definida.